Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo pra gente fazer mais uma fase 100%. Estamos quase completando tudo. A última foi Tomando Liberdades e a de hoje é Subida Arrebatadora. A fase não tá coletado... não, tá feito o dinheiro 100%. Então resta pra gente ali o Minikit e o Stan Lee. Jogo livre. Vou colocar aqui, como de costume, o Besouro. E vamos nessa. Beleza, estamos na fase. Já fizemos o 100% do dinheiro antes e agora, porque eu tenho um multiplicador, né? Vamos lá. Nessa primeira parte já tá indicando que tem algo aqui, um Minikit ou algo do tipo. Vamos ver do que se trata. Pera aí, a gente não precisa cavar. Tô querendo derreter ali, ó. Obrigado, amiguinho. Foi, derreteu. Personagem forte. Vamos ver quem tá aqui com super força. Coisa! Saiu umas peças. Ele não vai conseguir construir. Magneto. E uma caixinha de areia pro Homem-Areia. Que nesse caso não está... Por que que eles nunca colocam automaticamente o Homem-Areia na equipe, né? Eu não entendo isso. Fez ali um... Como é que fala? Um pé de coco, né? Aquela árvore de coco. E saiu o Minikit. De dentro do coco. Beleza. Esse primeiro já foi. Tem um segundo aqui também na praia. Vamos ver como é que pega. Ahn... Bom, eu acho que talvez tenha a ver com esses negócios de cavar, porque eu tô... Acho, galera. Vamos ver. Vamos conferir. Porque eu acho que nessa parte da fase, acho que é o Capitão América e o... Coisa, né? Será que é os dois que estão juntos? Eu não lembro agora. Ou não? Não, acho que não. Sei lá. Vamos continuar cavando. Ok, cavamos... Talvez, talvez, talvez. É, exatamente, exatamente. Porque eu lembro que era o Capitão América e o... Coisa, né? E aí o Capitão América não tem a habilidade de cavar. Então não daria pra pegar... Não daria pra interagir com essas coisas aqui de cavar, né? Mas foi. Mais um minikit. Segundo. Voltar aqui com o besouro. Deixa eu ver se dá pra passar por cima. Dá pra passar por cima. Então a gente já poupa tempo aí de ficar liberando a área ali e tudo mais. É, peraí que tem uma torreta aqui. Eu esqueci dessa torreta. Para de atirar em mim. Deixa eu sair daí. Tem mais uma aqui. Eu tô esquecendo as torretas. Peraí que eu vou ter que usar o Capitão. Sem o Capitão não vai dar pra passar aqui, ó. Vamos lá, Capitão. Boa, já era. Vou usar o Coisa aqui rapidamente só pra... Ver, na verdade, o que vai ter ali, ó. Eu acho que vai ter nada não, mas... Vamos dar uma olhada. Amiga... Ô, amigão. Pega aí. Ah, tem um negócio ali pra desenergizar com o Capitão. Já tô aqui mesmo. Vamos nessa. É, até porque, na verdade, eu não consegui passar... Bom, daria pra passar voando, né? Vamos lá. Já aciona aqui o escudo do Capitão, porque tem mais uma torreta pro lado de cá. Tem que fazer ela atirar nela mesmo. Pronto. Aí, acabou já essa palhaçada, né, galera? Vamos ver. Detecção. Achou ali um negócio num carro que tá perdido nas árvores. E aqui temos mais um Minikit. Tá difícil de pegar com o Venom. Vou pegar aqui com Coisa. Larga isso aí, Coisa. Larga essa pedra. Larga essa pedra. Larga. Pronto. Derrota essa galera. Derrota esse cara. Vai, Coisa. Briga. Finalmente, né? Que coisa. Bom, vou derreter isso aqui. Apesar de eu achar que talvez não tenha nada a ver com o negócio da fase aqui. Aliás, com os colecionáveis, né? Minikit, etc. Só tem que dar uma olhada. Eu não posso esquecer do Stan Lee, tá? Porque eu não tenho o detector do Stan Lee. Então, eu tenho que ficar dando uma olhada aqui onde pode ser que ele esteja. Essa parte ali de cima nada. Ok. Mais uma torreta aqui que eu tô com medo. Que ela vai atirar em mim. Pronto, consegui passar. Capitão. Cadê o capitão? Acho que vai desenergizar lá em cima novamente, né? Exatamente. Algo ali pra cavar. Que pode ser algo interessante. Já que na moda história não teria ninguém com a habilidade de cavar, tá? E aqui é mais um minikit. Quando tá indicando é minikit. Tanto é que vai fazer o símbolo do minikit ali derretendo, né? Pronto, mais um. Sai, sai, sai! Ai, daqui! Agora outro esquilo. Não fez muito sentido. Cavou e nada aconteceu. Não fez muito sentido. Ah, peraí. Tem umas peças aqui. Calma aí. Então vamos quebrar aqui as coisas. Tem umas peças ali, ó. Ficou umas peças azuis. Peraí. Será que isso teria a ver com o Stan Lee? Ou pode ser uma peça magnética, telecinética? Não sei. Opa, caiu. Tu tá caindo, tu tá caindo, amigo! Agora eu fiquei intrigado. Tem um negócio azul ali, ó. Umas peças que a gente cavou elas. Mas não tem mais peças pra interagir com essas peças azuis aí. Será que tem mais lugares aqui pra cavar? Ah, pô, não tá indicando mais nada. É, mas pode ser que seja alguma coisa a ver com o Stan Lee. Bom, sei lá, galera. Se for, eu vou ter que voltar. Vamos embora aqui e continuar. Pegar aqui um personagem forte. Não vou ficar perdendo tempo. Mas ficou ali umas peças azuis ali que eu, né? Não entendi muito bem, não. Bora, 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 bora. Pronto, outra parte da fase. Bora voltar. Tem alguma coisa aqui atrás. Para derreter. Besouro. Um de cinco. Vou ter que fazer na sequência agora. Vou ser obrigado a fazer na sequência. Não dá pra passar por cima. Não dá pra passar por cima. Vamos ter que liberar aqui, ó. E agora trocou ali. Estamos com o Venom. Vamos lá. Ah, eu disse que ia fazer na sequência. Então vou tentar fazer na sequência. Captores. Desce. Dois. Três. Bora. Não me deixa mentir. Três. Três. Esqueci aqui atrás algum. Acho que não. Quatro. Bora, amigo. Bora. Quatro e cinco. Beleza. Beleza, não. Cadê o capitão? Capitão, capitão. Atirei. Pronto. Tá achando o quê? Aqui é capitão. Quatro e cinco ali na frente, galera. Cinco. Peguei ali. É, eletrocutado, mas peguei. Eletrocutado, mas deu certo. Aqui tem alguma coisa. Vamos ver o que é. Não dá pra... Opa! Outra sequência, galera. De novo esse negócio de sequência. Aí eu fico fazendo na ordem pra vocês. É quatro desse aí agora. Caraca. Mas vamos lá, né? Tem que fazer. Ó, mais um aqui. Ó, não precisa descer não. Não desce não. Stanley tá ali, ó. Já achei o Stanley. Dois. Dois, 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 dois. Aqui tem mais um. Três. E o outro deve estar aqui atrás. Sai. Quatro. Beleza. Seis miniquits. Vambora. Tu pousa bem em cima do fogo, né? Que coisa, hein? Vamos lá pra vocês apagar esse fogo. Pra eu conseguir pegar ali. Foi. Stanley. Stanley vai ter que apagar o fogo mesmo. Eu vou ter que apagar o fogo mesmo. Pronto, Stanley. Tá livre. E dessa área aqui fizemos quase tudo. Tá faltando só aquele último ali. Aqui em cima, ó. Vai. Que algo me disse que tem a ver com essas plantas aqui telecinéticas, tá? Até porque eu não teria personagens telecinéticos no modo história. Construção. Uma passagem. O próprio mistério consegue passar. Beleza, foi. Agora a gente vai pra outra parte da fase, né? Se eu colocar um personagem voador, eu consigo passar aqui tranquilamente? Deixa eu ver. Não, eu tenho que passar pro outro lado. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Pera aí. Não dá, galera. Pera aí. Primeiro eu vou ter que desativar a energia. Não dá pra passar ali voando, tá? Aí já é trapaça demais, até pro jogo. Ó, aqui em cima. Construir. Escudo do cap. Pronto, agora vai. Prontinho. Vamos agora pra última parte da fase e pegar o restante. Até que a gente tá indo rápido, hein? Tô gostando. Deixa eu cortar aqui a cena. E vamos lá. Tem um ali dentro, que tem a ver com aquele negócio de magnético lá em cima. Quem é que tá aqui com o personagem magnético? O próprio Magneto. Aí ali é a estátua, beleza. E o outro é sequência, galera. Vai ser a sequência, ó. Tem até que cavar aqui, ó. Pergou de esquilo. Cavou. Uma abóbora. A primeira, né? Primeira de cinco. Bom, vamos dar um jeito... Oh, tá nice. Vamos dar um jeito aqui de passar essa galera rapidinho. Mais rápido que a gente conseguir. Quebrou ali. Constrói. Energia. Quem tem energia aqui. Tempestade. Também tem que carregar. Mas pelo menos ela é mais rápida que o Thor, né? Vamos, 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 vamos. Agora outro esquilo. Vamos direto ao que interessa. Mais uma abóbora. Bom, agora a gente vai ter que passar aqui nesses lasers. Usar do cap, né? Vamos lá. Laser para destruir as próprias torretas de laser, né? Aguenta. Aguenta. Foi. Peças para construir. Energia mais uma vez. Muito bem. Garota skill, tá faltando mais dois só. Magneto. Ele tá falando sem falar nada, né? Rino. Vambora aí, jogo. Deixa eu fazer logo o que eu tenho que fazer. Eu só quero estar deixado em casa. Vambora, jogo. Três. Então eu esqueci alguma pra trás, galera. Que vai dar quatro, né? Quatro. Esqueci alguma pra trás. Bora voltar. Não dá pra voltar? Ih, garoto. Me dei mal. Vou ter que voltar na fase de novo. Porque não dá pra voltar mais. Eita, nós. Então não errem, galera. Eu vou ter que fazer tudo de novo até chegar aqui. Como eu vou ter que sair da fase, então vamos salvar aqui o que eu fiz. Não erre lá naquela parte, tá? A gente fez o dinheiro 100%. Já tava feito. Os minikids ficou faltando um stunlin em perigo. Porque a gente vai ganhar um bloco de ouro por ele, né? E agora eu vou ter que voltar na fase de novo. Fazer tudo de novo. Pronto, galera. Voltei novamente. Eu esqueci um aqui, ó. Não acredito nisso. Cadê? Quem é que cava aqui agora? Groxo? Não. Quem é que cava? Tacou outra equipe. A gente já sabe. Bora. Vai fora. Vai fora. Vai, meu filho. Você vai soltar aqui pra fazer uma coisa. Só pra fazer o que eu esqueci aqui, ó. Dois. Dois. Obrigado. Não me deixa mentir. Transforma aqui rapidamente. Quebra tudo. Droga o personagem. Constrói. Energia. Empestade. Boa. Brigadinho. Dente de sabre. Fora. Aliás, capitão, né? Vai ter que refletir ali os lasers. Já tô no aguardo. Já tô no aguardo. Vira. Rápido. Caraca, galera. Porque eu esqueci um, hein. Beleza. Dente de sabre novamente. Vamos lá. Colocar aqui já a tempestade. E os outros dois estão lá no final. Na batalha ali que não dá pra voltar. Com o Rino, né? A partir daqui não dá pra voltar. Tenha certeza que você pegou todos esses aí. Pra não ter que fazer de novo igual eu. Tá. Espera aí essa transição de cena. Transição de etapa. Que aliás, esse aí, se eu não me engano, não. É o Magneto, né? É a... Mística, né? Por que você veio depois de mim aqui? Eu só quero estar deixado de novo. Vamos lá. Quatro. Se não tiver errado. E o último vai ser o cinco ali, ó. Exatamente. Dessa vez não vai precisar mais voltar. Deixa o Rino correndo ali igual doido. Calma aí, que ele foi batendo o inimigo. Ok. Dez mini kits e tá tudo completo. Voltar a Nova York, salvar e sair. E agora foi, galera. Agora conseguimos tudo. O dinheiro, o Stan Lee e os mini kits. Estamos agora com... Deixa eu ver. 235 blocos de ouro. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, desculpa aí pelo final, deixa o like, ativa o sino e segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!